Durante o meu primeiro ano de casada, até dois anos de casada, eu posso dizer pra você, meu marido, ele não tinha os comportamentos que eu esperava que ele tivesse. Ricardo sempre foi um homem de Deus, temente a Deus, amava Jesus. Eu sempre fui mais sedenta da presença de Deus, sabe? Eu já era líder na minha igreja. Então, quando eu me converti, eu me envolvi muito na igreja e tudo. E o Ricardo, ele era envolvido, mas não como eu queria. O Ricardo era crente, mas não como eu gostaria. O Ricardo agia de determinadas maneiras dentro de casa, mas eu via que certas coisas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Não que pecados, assim, mas às vezes eu linguajar, às vezes uma atitude, entendeu? Veio de uma criação muito difícil, então ele tinha às vezes o coração mais endurecido, enfim. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que essa influência poderia vir de mim pra ele. Eu comecei a tomar os primeiros passos pra vir uma transformação no meu casamento. Então eu comecei a agir. Eu comecei a me mover para ter essa transformação no meu casamento. Eu comecei a fazer isso que eu tô falando pra você. Declarar a palavra de Deus, dizer o que a Bíblia disse que eu era. E levar esse ar de santidade, de presença de Deus, pra dentro da minha casa. Se eu tivesse, talvez, falado assim, não, não é problema meu. Ele que se vira. Porque você vê Esther, essa grande mulher que foi uma inspiração pra nós. Em um certo momento, quando a família dela foi ameaçada de morte, né? O povo de Deus foi ameaçada de morte, ela simplesmente falou pro primo dela, que era um grande homem de Deus ali. Vocês foram ameaçados de morte. Ela falou, mas o que eu posso fazer? Mas a gente vê que Mordecai, ele chegou e ele confrontou Esther. E ele falou, olha, se você tá aí no reino, você não tomar uma posição, você não acha que você vai se livrar, não. Vai morrer a sua família, os seus parentes, né? O seu povo judeu. E você acha que você vai se livrar? E Esther, na mesma hora, ela foi uma mulher de garra. Minha linda, ela tomou uma posição, ela falou, isso é problema meu. Eu vou me posicionar. E ela se posicionou. Ela disse, eu vou jejuar, eu vou orar. E ela falou, eu vou andar na presença do rei, eu vou dar minha vida por essa causa. Se eu perecer, eu pereci. Eu estou falando com mulheres que vão fazer história. Mas chega de você se esconder. Chega de você falar, isso não é problema meu. Se o meu marido quiser separar problema dele, meu filho quiser desviar, vá-se embora. Entendeu? Já fiz tudo que eu podia fazer. Não. Você vai se levantar hoje. Porque você é uma mulher de Deus. Você foi escolhida pelo pai. Então você vai se levantar como essa mulher. E você vai fazer diferença. E a sua família e os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, a sua geração, vai colher o fruto da atitude que você, mulher querida, está me ouvindo aqui hoje à tarde. E aí E aí E aí Amém.